Dois projetos para beneficiar tutores de animais começaram a tramitar nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Ceará. Uma das matérias regulamenta a gratuidade dos serviços veterinários oferecidos pelo Hospital Veterinário da US que vão desde castração, consultas, vacinas e até outros procedimentos. A medida busca zerar os preços para os tutores de baixa renda inscritos no Cade Único. Já o outro projeto vai possibilitar que o Estado conceda apoio financeiro a abrigos, entidades de proteção animal e clínicas veterinárias que serão contratadas para prestar serviços médicos veterinários gratuitos para complementar a assistência dos animais de tutores inscritos no Cade Único. De acordo com o secretário de proteção animal do Ceará, Sally Studert, o texto deve ser alterado na Assembleia para que as clínicas possam receber também os animais que estão sob os cuidados dos protetores. A expectativa é que essa matéria possa ser votada na próxima semana para depois ir para a sanção do governador Elmano de Freitas e entrar em vigor. Da redação, Alessandra Castro.